Bom, esse trabalho eu estou desenvolvendo como dissertação do mestrado. Ainda é um trabalho inacabado, portanto. E eu vou me restringir aqui a falar sobre o problema geral da dissertação, que se restringe mais ao aspecto que eu vou trabalhar no primeiro capítulo. O Schopenhauer divide o mundo em dois lados. Em uma representação, do outro a vontade. Sendo que a representação seria apenas a imagem mental que nós temos do mundo, construída pelo nosso aparato cognitivo. Já a vontade seria o que o mundo é em si mesmo, independentemente do sujeito que o percebe. Mas ao que nos interessa aqui hoje, nós podemos pensar na vontade Schopenhaueriana como o motor cosmológico por detrás das forças naturais. O pináculo a ser alcançado, a ser conquistado pela metafísica Schopenhaueriana, é uma compreensão de o que é o mundo. Embora esse também seja, de certa forma, o desígnio implícito na busca científica da física, entender o que é o mundo, O Schopenhauer vai dizer que, devido à física tratar somente das relações causais, a física se restringiria a dizer apenas como é o mundo, e assim trataria apenas das aparências do mundo, mas sem nunca chegar à sua essência. Falando da física, e aqui já entrando no escopo do trabalho, Há cerca de um século, a física vivencia seu maior impasse, que é como associar as quatro forças fundamentais da natureza, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear fraca, força nuclear forte, em uma única teoria, conhecida como teoria unificada, teoria de tudo ou teoria afinal. Já que o universo é apenas um, dizem os teóricos da unificação, deve então, quem sabe, existir uma única teoria que dê conta de explicar todos os fenômenos a partir de um mesmo modelo, e assim se obter uma teoria unificada das leis da física. Majoritariamente, os problemas atuais da física se devem ao advento da mecânica quântica, a qual, como nós sabemos, mudou drasticamente a compreensão que nós temos da realidade ao evidenciar um mundo micro manifestado em eventos que desafiam as leis da causalidade, em fenômenos bastante estranhos à nossa intuição espaço-temporal comum. Em verdade, não é nem possível formular uma metáfora que seja capaz de englobar numa única imagem as características principais da teoria quântica. Em particular, a dificuldade na busca por uma teoria unificada está em atrelar a relatividade geral do Einstein à mecânica quântica, o que significa, de modo geral, unificar as leis que regem o macrocosmo com as leis que regem o microcosmos. Mais especificadamente, o impasse acontece ao se tentar agregar a interação gravitacional ao universo quântico. Diante dessa situação problemática, o Schopenhauer poderia nos dizer o seguinte, cito, abro aspas, A física deve, na medida em que persegue seu próprio caminho, chegar em todas as suas ramificações a um ponto final no qual as suas explicações chegam a um fim. Esse ponto é justamente o metafísico, o qual ela percebe como sua fronteira, para além da qual é incapaz de avançar, aí parando e entregando o seu objeto à metafísica. Fim de citação. Essa citação está presente numa obra do Schopenhauer intitulada Sobre a vontade na natureza. Se alguém quiser, depois eu posso passar melhor as referências. A partir desta fronteira evidenciada por Schopenhauer, o limite o qual quando a física atingiria sem conseguir avançar, devendo então, a partir daí, entregar seu objeto de estudo à metafísica, à filosofia, à vista disso, o escopo do meu trabalho analisa em que medida a concepção metafísica de vontade em Schopenhauer oferece respaldo filosófico aos impasses da física moderna. O George Teut, comentador de Schopenhauer, que fala sobre o assunto, num artigo intitulado Lendo Schopenhauer à Luz da Ciência Atual, nos diz que quando Schopenhauer, dois séculos atrás, desenvolveu a sua concepção de vontade como espécie de motor cosmológico, ele antecipa, de modo a pré-configurar, a busca contemporânea por uma teoria unificada, visto que Schopenhauer descreve, na sua epistemologia, as forças fundamentais da natureza, unificadamente, como sendo as primeiras manifestações da vontade metafísica no mundo físico. O George Teut ainda nos diz que, o que até pouco tempo poderia parecer não passar de delírios filosóficos por parte do Schopenhauer, por parte da sua filosofia idealista, hoje se confirma uma espécie de premonição, por exemplo, a antecipação de que tempo e espaço, matéria e energia são faces da mesma moeda, mas principalmente a indissociabilidade entre sujeito e objeto, tendo em vista as evidências fornecidas pela mecânica quântica, diga-se de passagem, as mais persuasivas, de que o que nós denominamos ordinariamente realidade seria um reflexo distante, um reflexo visto do macro, da nossa escala comum de realidade. E assim, de forma bastante similar, como já tinha dito Schopenhauer, na primeira frase, ao abrir a sua obra magnânime, o mundo é minha representação. A própria física moderna nos diz que, em nível subatômico, em nível quântico, o mundo como nós o conhecemos só passa a existir quando observado. Segundo a interpretação padrão da mecânica quântica, a saber, a interpretação de Copenhague, é a própria observação que força o sistema quântico a se manifestar. Bem, se em seu substrato o mundo depende da observação, evidentemente a subjetividade não pode ser descartada como mera fonte de enganos na quimera de que o cientista conseguiria ser estritamente objetivo em suas formulações. E com isso a gente é levado diretamente de volta ao viés idealista de Kant e Schopenhauer, cuja afirmação é de que as qualidades espaçotemporais são modalidades da nossa cognição e não realidades do mundo em si mesmo. Em verdade, nunca na história do pensamento ocidental, pelo menos desde o iluminismo, a ideia de um mundo físico definido independente da observação pareceu tão precária. A vista de tudo o que foi dito e no que diz respeito à epistemologia Schopenhaueriana, eu vou destacar duas principais implicações em ressonância com a mecânica quântica. A primeira implicação é que no mundo quântico em si, isto é, no mundo quântico antes da observação, não há nenhuma maneira sustentável de esculpir os objetos separados uns dos outros. Tudo permanece emaranhado quanticamente, sendo que há boas razões para tratar desses sistemas emaranhados como totalidades irredutíveis. E assim como, outrora, enunciara Schopenhauer, a pluralidade observada no mundo fenomênico seria mera ilusão. Segunda implicação, não há no universo subatômico nenhum objeto com propriedades definidas ocupando posições determinadas no espaço-tempo antes da observação. O mundo como ele é, independentemente da observação, existe na assim chamada superposição quântica, um estado de potencialidades sobrepostas, mas nenhuma fisicalidade concreta no sentido que comumente atribuímos ao termo. Em outras palavras, a superposição descreve um estado de como o mundo é antes de ser observado, e por mais estranho que nos pareça, a situação descrita pela superposição é o estado onde todas as probabilidades possíveis existem concomitantemente. O gato do Schrödinger não estaria apenas vivo ou morto, ele estaria vivo, morto, e todas as probabilidades possíveis, simultaneamente. É claro que a gente sabe que isso não é permitido de acordo com a lógica clássica, onde algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Mas a superposição à luz da epistemologia schopenhaueriana sugere que é o ato da observação que, na verdade, impõe a manifestação, o surgimento, a partir de então, das regras da lógica clássica, forçando o mundo a se manifestar a partir daí em uma única possibilidade. Esse evento é conhecido na terminologia da física como o colapso da função de onda, no qual a onda quântica, a qual estava antes num estado superposto, colapsa para um estado definido e passa a ocupar um lugar determinado no espaço-tempo. Isto também está em consonância com Schopenhauer, cuja argumentação afirmava que os atributos físicos e as regras da causalidade espaço-temporais são qualidades importas pela forma da percepção. Assim, uma solução possível para os problemas da física seria admitir a tese de que o mundo se manifesta para nós em dois modos, como verdade, como vontade, desculpa, e como representação, ou seja, o mundo como ele é em si mesmo, independentemente da observação, e o mundo como fenômeno, como representação para o sujeito que o percebe. Com isso não é possível, obviamente, resolver os problemas da física, mas nós podemos dissolver as incompatibilidades ontológicas entre micro e macrocosmos, sustentando essa tese idealista de que as características do mundo percebido são características não inerentemente do objeto, mas majoritariamente formas impostas pelo sujeito ao objeto. Eu termino fazendo uma breve citação do Bernardo Kastrup, outro comentador do Schopenhauer, que fala sobre o tema. Ele diz o seguinte, abro aspas, A vontade é o fundamento metafísico que faltava exigido pela mecânica quântica, se ajusta a ela como uma luva. A metafísica de Schopenhauer, quase 100 anos antes do advento da mecânica quântica, já havia lançado as bases para a resolução de paradoxos quânticos. Na verdade, esses paradoxos nunca teriam surgido se nós, como cultura, tivéssemos prestado atenção à metafísica de Schopenhauer e permitido que ela moldasse as nossas intuições. Dois minutos. Fim de citação. E era isso, pessoal. Encerro aqui a minha apresentação. Então, muito obrigado. Eu agradeço ao Anderson pela apresentação. E abro agora para a sessão de perguntas. Gira, a gente já tem uma questão. Opa, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Esse tema que tu trouxe, eu já queimei fosfato com ele há um tempo atrás. Eu só sugiro que existe uma visão, uma leitura falaciosa dessa leitura da física quântica. Justamente de que o mundo material é condicionado à observação. Ou seja, eu observo, então eu crio um mundo material e toda essa relação. Então, isso originou uma série de coaches quânticos e gente que diz que transforma pensamento em realidade, etc. Então, assim, a minha questão é que eu creio que para tu trazer a filosofia para esse assunto, seria necessário tu te fundamentar muito na física. Porque, senão, tu está associando ideias filosóficas a questões que não têm fundamento científico e físico, digamos assim. Por exemplo, isso que tu falou é muito bem, essa questão é muito bem exemplificada naquele, se tu pesquisar o experimento da dupla fenda. Então, vai achar vários vídeos em que, ah, porque ou depende do observador, a luz é onda ou é partícula, dependendo se tu observa ou não observa. Então, isso é a leitura, digamos, falaciosa, digamos assim. E por isso que eu digo, e eu fui atrás porque eu queria saber, não, não pode ser isso. Então, até eu encontrei vídeos de físicos dizendo que não é bem assim essa história. que o mundo microscópico é uma realidade e o mundo macroscópico é outra e não tem nenhum conflito, não existe essa questão de depende do observador para criar a realidade. Então, não é nem uma pergunta, mas eu creio que para esse vínculo aí tu teria que ter um cálcio da física bem sólido. Mas é só esse meu comentário. Valeu. Pode comentar, Anderson. Então, sim, agradeço pelo comentário. Eu acho que é muito mais antes de qualquer coisa um trabalho que exige uma base científica, física, para depois e tentar abordar isso através dos conceitos filosóficos. e sim existe toda uma desvirtualização da mecânica quântica não fundamentada, interpretações que só desvirtuam o que realmente é. e o que acontece na minha interpretação é que não é nem minha interpretação, mas o que os próprios físicos deixam claro é que quando se trata da mecânica quântica teoria não seria um bom termo. O que existe na verdade é um formalismo matemático muito bem sucedido. Afinal, a mecânica quântica não é apenas a teoria mais bem sucedida da ciência, mas a gente poderia dizer que é a teoria mais bem sucedida da história, não é exagero, me parece dizer isso. E devido a ter um formalismo matemático e não propriamente uma teoria, o que existe são interpretações científicas também bem sucedidas da mecânica quântica. Essas interpretações são muitas e essas interpretações a qual eu estava aqui mencionando, eu me baseio na interpretação mais habitual da mecânica quântica é a interpretação de Copenhagen. E daí nessa tem o problema da observação. O problema da observação dá para se dizer que é um dos principais problemas na mecânica quântica. Porque a gente poderia dizer mais ou menos assim, olha, enquanto os físicos se preocupam em prever o que vai acontecer depois que a gente faz uma medição, uma observação, talvez o filósofo está preocupado, tá, mas e o que é esse mundo antes da observação? E aí que vem as interpretações da mecânica quântica, que são, por hora, ainda todas suposições muito diferentes, muito estranhas, mas que tem como resultado implicações tolsíveis dentro das regras da física. então, eu acho, não sei se eu consegui te fazer um comentário, mas eu agradeço, eu estou ciente de que tem que estar com o pé firme na física antes de querer especular qualquer coisa filosoficamente, já que esse já é um tema bastante complexo, só se eu me restringisse a comentar estritamente no âmbito da física, né, então, trazer isso para a filosofia sem ter uma base física forte, acho que faria ter margem para muitas armadilhas conceituais. Mais alguma pergunta para o Anderson?